Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A opinião dos usuários sobre a nova tarifa de ônibus de Belém. 80 mil alunos da rede pública devem fazer o Enem este ano. Em Belém, entidades discutem o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E uma reportagem especial sobre a Casa das Onze Janelas. Hoje é quinta-feira, 21 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Na edição de ontem, em nosso quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas falou sobre a qualidade do serviço de transporte público e os direitos do cidadão. No último dia 15 foi homologada, aqui em Belém, a nova tarifa de ônibus de R$ 2,70. Nossa equipe foi às ruas para saber a opinião da população em relação a esse serviço. E é o que você vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam o transporte coletivo na região metropolitana de Belém. E a maior parte desses usuários acredita que a qualidade dos ônibus deixa a desejar. É um absurdo esse preço porque a gente fica mais de meia hora, tem ônibus que passa rápido, mas tem linha aí que demora muito. Faltando muita coisa para melhorar, muito mesmo. A passagem de ônibus aumentou de R$ 2,40 para R$ 2,70. Embutido nesse valor está o custo com a melhoria do transporte público. Mas a maioria dos ônibus que encontramos nesse trajeto estão desse jeito, com rachaduras, chão e assentos sujos e muitos nem têm acessibilidade para pessoas com deficiência. Então será que o valor da passagem condiz com a qualidade do serviço oferecido à população? O preço da passagem só aumenta, mas a insegurança e a qualidade dos transportes coletivos continua precária. Ou seja, não compensa o valor que é estipulado. Para quem mora distante, outro problema é com relação a pouca frota. Os ônibus lotados, pouca frota de ônibus em Belém, então atrasa constantemente, não condiz com a realidade desse aumento. Seu Benedito mora em Teresina e compara os transportes das duas cidades. Eu não moro em Teresina. Lá é diferente? É 2,10. 2,10 a passagem. Como é a condição dos ônibus? Em pé não. O senhor está sentadinho. O senhor está sentado. Aqui em Belém, o senhor é um sofrimento aqui. E no final da tarde de ontem, um grupo de estudantes protestou contra o novo valor da tarefa de ônibus. Aqui na capital, uma das vias da Avenida Almirante Barroso ficou interditada. Com faixas e palavras de ordem, os estudantes se concentraram em frente ao mercado de São Braz e saíram em direção ao terminal rodoviário de Belém, onde fecharam uma das vias da Avenida Almirante Barroso. Eu pagou! Não deveria! Transporte público não é mercadoria! Eles protestavam contra o aumento da passagem de ônibus, que passou a custar, em Belém, R$ 2,70 desde o dia 16 de maio. Policiais militares e guardas municipais acompanharam o protesto dos estudantes, que se deu de forma pacífica. Após uma hora de interdição, uma das pistas da Avenida Almirante Barroso foi liberada. A Polícia Civil vai investigar o pouso forçado de um avião bimotor na pista do aeroporto de São Félix do Xingu, no sul do Pará, que aconteceu ontem. O piloto e os passageiros sofreram ferimentos leves, foram atendidos por médicos e receberam alta. Segundo a polícia, o avião faz transporte para aldeias indígenas, garimpos e fazendas da região. A aeronave teria apresentado uma pane por falta de combustível ao retornar de uma viagem do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. E agora vamos falar sobre educação. Segundo a Secretaria de Educação aqui do Pará, 80 mil alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecerá em outubro. Mesmo com a greve dos professores, muitos estudantes já se preparam para o Enem. Pode ser em casa, na escola ou em cursinhos, mas a preparação dos alunos da capital paraense para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio já começou. As provas englobam habilidades que passam por todas as matérias, mas parte do aluno tem uma rotina de estudos e se dedicar para ter um bom resultado nas provas. Além de vir para cá para o cursinho, eu procuro estudar em casa através de sites que a gente vê muitas videoaulas. Existem muitos sites que ajudam a gente a se preparar mais para o Enem, procurando exercícios extras, além do cadernão que a gente resolve aqui. E sempre estar atrás dos professores para tirar dúvidas, atrás dos monitores também, que eles ajudam muito a tirar as suas dúvidas aqui. Tenho a rotina de vir no cursinho de manhã. Ao chegar em casa eu tenho que preparar o material do que foi visto no dia. e preparo algumas horas de estudo. No meu caso, eu preparo oito horas de estudo. Na tarde, levo até a noite, para que eu possa poder assimilar e fazer exercícios, para que eu tenha uma boa reparação. Segundo este professor, a preparação começa no início do ano, com orientações, dicas e resolução de exercícios das provas anteriores. Exatamente, tanto que a cada simulado, verifico quais são as questões, pergunto quais são as questões que eles mais erraram, qual foi o assunto. A gente tenta oferecer sempre a orientação do aluno, para que ele possa identificar qual é o próprio erro. Porque como o Enem trabalha com muitas orientações, o objetivo do Enem não é fazer o aluno errar, ou então oferecer pegadinhas. O Enem oferece pistas, o Enem oferece uma orientação, trabalha com o dia a dia. Então ele cobra muito mais conhecimento de mundo, percepção de leitura, do que o conteúdo decorado em si. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado, mais de 80 mil alunos estão aptos para a realização das provas do Enem, que acontecem no dia 24 e 25 de outubro. Para isso, a preparação acontece desde cedo. Para este ano, os alunos precisam ficar atentos para algumas mudanças. O e-mail será único e não poderá ser usado por mais de um estudante. O horário das provas terá um espaço de 30 minutos para que os estudantes se organizem nas salas. Os portões serão abertos ao meio-dia e às 13 horas serão fechados. As provas iniciam às 13 horas e 30 minutos. Após toda a preparação e orientação, os alunos preferem relaxar antes das provas. No dia da prova e antes da prova, eu costumo desestressar, fazer algo que eu gosto. Não costumo estudar na véspera porque isso acaba me deixando nervosa e pode influenciar. E eu sempre vou bem cedo para o local de prova, que é para não correr o risco de perder a hora. Eu prefiro estudar antes, levar e antes um pouquinho da prova, dar uma relaxada. Claro, se você sentiu uma dúvida, dá alguma lida, mas o principal é descansar, porque são dois dias e é muito cansativo. Então, tem que estar bem preparado. O certo é estudar. Você não vai conseguir fazer nada no dia da prova. Você tem que estudar o ano todo para se preparar no dia da prova e conseguir fazer, de certa maneira, uma boa prova. Após três dias de interdição, a estrada de ferro Carajás, em Marabá, no sudeste do Pará, foi liberada pelos manifestantes, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Pará, a FETRAF, decidiram desobstruir a ferrovia após reunião com o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eles protestavam contra a falta de estrutura em assentamentos e aldeias da região e se recusaram a assinar o termo de reintegração de posse da estrada de ferro. Segundo a FETRAF, cerca de 3 mil famílias da área aguardam por assentamento. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Óbidos, no estado do Pará, o dia deverá ser com pouco sol e possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima varia entre 21 graus e a máxima pode chegar a 30. No município de Carutapera, no Maranhão, o dia será de sol e chuva fraca pela tarde. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima 34 graus. E em Macapá, no estado do Amapá, o tempo deverá ser nublado e bastante abafado com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 31 graus. E agora vamos falar de economia. O prazo para regularização de débitos tributários foi prorrogado pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém até o dia 29 de maio. O IPTU e o ISS e a taxa de licença para localização e funcionamento são tributos que estão disponíveis para regularização. Cerca de 150 mil pessoas foram chamadas para regularizar os débitos. Os descontos podem chegar até 90% sobre juros e multas e podem ser parcelados em até 60 vezes. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte fez um monitoramento da qualidade da água ao longo da BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. A ideia é analisar se o sistema hídrico da rodovia sofreu alteração com as obras de pavimentação. Esta já é a 14ª campanha de monitoramento da qualidade da água. O objetivo é verificar se a água de rios, igarapés, açudes e óleos d'água sofreram impactos com as obras de pavimentação desenvolvidas pelo DENIT na rodovia. Durante a campanha, foram coletadas 132 amostras em 66 pontos. Nós estamos na 14ª campanha já e a gente verifica que a qualidade da água nesses corpos hídricos é indicada como boa. Por mais que tenham obras de asfaltamento, esse monitoramento ajuda a manter essa qualidade, esse monitoramento das obras ajuda a manter a qualidade desses corpos hídricos boa. Esse monitoramento é feito trimestralmente. A cada três meses a gente faz uma campanha que vai desde a divisa do estado do Pará com Tocantins até o município de Rurópolis, nesses 66 pontos. A análise acontece em duas etapas. A primeira é realizada em campo, que verifica o pH da água, a temperatura, sólidos totais dissolvidos, entre outros pontos. E a segunda etapa é em laboratório, onde questões mais precisas como óleos, graxas, demandas bioquímicas de oxigênio, são analisadas. Os testes mostraram que os corpos hídricos não sofreram alterações, mas caso acontecesse, a equipe avaliaria as medidas a serem tomadas. Nós seguimos normatizações dos órgãos competentes com ações mitigadoras nesses corpos que são ocasionalmente contaminados ou qualquer coisa desse tipo. A campanha faz parte das ações da gestão ambiental do DENIT, que também trabalha com educação ambiental em parceria com escolas e outras organizações. Quem quiser conhecer mais sobre a atuação da gestão ambiental, é só entrar em contato pelo site. Então, além desses programas, como a gente citou aqui, o programa de monitoramento, nós temos outros programas também, e um deles é o programa de educação ambiental. A educação ambiental, a gente visa minimizar os impactos trazidos pelas obras, mas abordando cinco públicos específicos. Usuários da rodovia, professores, alunos de escolas públicas, os produtores rurais e todos os colaboradores de empresa. Esse programa a gente executa em todos os municípios também, ao longo da BR-230, por ocasião das obras de assaltamento. Nós temos também, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos o site e o Facebook. Nosso site é www.br230pa.com.br, ou então o nosso Facebook também, da gestão ambiental. Todo mundo é só clicar lá, que eles vão poder ter acesso a um pouco do trabalho que a gente executa aqui. E agora nós vamos falar sobre o sistema prisional. Nos primeiros meses de 2015, foram registradas 241 fugas em penitenciárias do Pará. O número supera o total do ano de 2014, quando aconteceram 196 fugas. Carolina Guimarães conversou com Ivanilda Pontes, presidente da Comissão do Sistema Penal da OAB, e tem mais informações. De acordo com dados da SUZIP, o registro de fugas das penitenciárias neste ano já supera os do ano passado. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Ivanilda Pontes, ela é presidente da Comissão do Sistema Penal da OAB Pará. Muito obrigada por conversar conosco, doutora. Primeiro, qual é a realidade do sistema penitenciário aqui no Estado? É grave. Uma precariedade que a gente constata nas visitas. Ainda ontem eu estive na colônia agrícola Heleno Fragoso, e no CTM1. E a colônia, para você ter uma ideia, os presos, os internos, eles já fizeram um bocado de uma louca, tipo sem terra, as cabanas, porque o bloco carcerário onde eles deveriam ser alojados não tem condições de habitabilidade, porque a insalubridade é grande. É banheiro sem condições, é piso sem condições, o telhado todo furado, ganhando uma peneira. E o preso, o que é que ele faz? Ele faz as malocas e se amalocam do lado. Porque desde o ano passado, segundo a direção da casa, a superintendência prometeu uma reforma. Essa reforma não aconteceu nesse bloco. Tem um outro bloco que foi feito, que também é mal feito, é dinheiro jogado fora, que o prédio também está totalmente comprometido, porque eu fotografei, eu tenho umas fotos para provar o que eu estou falando. Então, é precário. Diante dessa realidade, o que é que nós vamos ver? Fuga. Quem é que gosta de ficar num local sem condições de moradia? Ninguém. Então, eles preferem fugir, até porque lá é fácil fugir, tem um mato muito grande, a rua, a BR, logo próxima, e eles saem e vão embora. Mas nas outras casas penais, que não têm esse espaço, nós constatamos também a mesma condição de higiene, muito rato, muito abarata, muito sujo, muito lixo, muita imundice, locais insalubres, algumas casas sem colchão, a gente tem que sair da visita, falar com o diretor e perguntar, e pedir para dar. Quer dizer, são condições subhumanas. É muito fácil você vir aqui dar um número, uma estatística linda e maravilhosa. É fácil eu montar uma estatística com tabela de números, mas onde o preso está é diferente. Por que fugiu do CRPP-1, do CRPP-2, do PEM-1, do PEM-3? Por que fugiu? Por causa dessa condição. E ainda porque, quando a PM entra lá, ela não entra para resolver uma situação, ela entra para espancar, para dar tiro. tem um preso jovem no PEM-1 que perdeu o olho, ele está operado, ele perdeu o olho esquerdo, por causa de um tiro desse de borracha que o PM deu. Tiram a roupa dos presos, fica pelado no chão, no chão, na imundice, na lama, o dia inteiro, até terminar a revista do bloco. Isso é tratamento condigno? Isso está de acordo com a dignidade humana? com a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão? Está de acordo com o direito fundamental que a Constituição apregou no seu artigo 5º? Não está. Não está de acordo com a lei de execução penal. Então, isso é uma coisa que a gente, enquanto ser humano e cristão, a gente se sensibiliza. E eu não vejo essa questão de, ah, eu estou melhorando. O problema não é construir prédio, o problema é reconstruir o que está construído e da condição do preso ficar ali e buscar o objetivo da lei de execução penal, que é reeducar e ressocializar o preso. Agora, dados também da SUZIP apontam que é grande o número de presos provisórios dentro desses lugares. Sim. Nós temos outro problema muito grave, que é o problema processual, o problema de falta de defensor público na Casa Penal. Nós temos o PEN1, que já mandou dois, três ofícios para a Procuradoria da Defensoria e não tem defensor. Tem outros casos apenais que eles até acham graça quando a gente pergunta pelo defensor. Não tem. Vai ser um caos daqui para frente. Não vai melhorar. Só vejo piorar. E quais são as consequências desse número elevado de fugas nesse ano de 2015? As consequências são graves porque eles fogem, eles estão atrapalhando a vida processual deles. Numa fuga dessa, que ele muitas vezes já está num regime semiaberto, ele perde esse direito. Quando ele for recapturado, ele volta novamente para o fechado, porque ele vai ter que fazer o juiz de execução, uma audiência de regressão, e ele volta um tempão para o fechado, atrapalha o lado dele. Fora o que a sociedade também pode sofrer com vários desses presos foragidos, 241 que já fugiram, só de janeiro para cá, o revés que vai dar para a sociedade. Mas também a sociedade, ela tem que pagar o preço, porque nada ela faz. O que é o preso de justiça? É o lixo da sociedade, é aquilo que a sociedade produz, porque nós não temos, hoje, uma política pública que venha ajudar essas famílias menos favorecidas. O pai está, muitas vezes está preso, às vezes o pai dele é traficante, a mãe tem que trabalhar fora, os filhos ficam jogados na rua, não temos uma escola de tempo integral, ou seja, temos uma série de fatores que contribuem para esse avançado nível de violência e criminalidade no Estado. Muito obrigada, doutora, por suas informações. Nós acabamos de conversar com a Ivaneu da Ponte, ela é presidente da Comissão do Sistema Penal da OAB Sessão Pará. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre saúde. As células-tronco são utilizadas no tratamento de várias doenças, podem fazer parte, inclusive, de tratamentos de leucemia, por exemplo. Uma das fontes desse tipo de célula é o cordão umbilical e placentário, que liga a mãe ao bebê. No Pará, o Hemopa é a instituição responsável pela coleta desse material. Nossa equipe foi conhecer como funciona esse trabalho em uma unidade do Hemocentro, inaugurada no Hospital Abelardo Santos, em Icoraci. A região norte é a única que tem um banco de sangue de cordão umbilical e placentário e está localizado no Hemopa. A coleta do sangue de cordão é realizada logo após o parto, com autorização das mães, que precisam seguir alguns critérios. Para ser doadora de sangue de cordão, a mãe precisa ter mais de 18 anos, ter uma gestação com mais de 38 semanas, bolsa rota, rompida, menos de 18 horas, não ter nenhum processo infeccioso, ter uma gestação saudável e ter, no mínimo, duas consultas de pré-natal. O sangue sai da unidade coletora e vai para o Hemopa, passar por vários exames. E após toda a análise, a bolsa é disponibilizada para o transplante. As enfermeiras da coleta, elas fazem uma triagem das mães que estão aptas a serem doadoras. E, a partir daí, elas vão até essas mães e explicam a importância do sangue de cordão, explicam o processo, mostram se já é com se elas têm a documentação. E, a partir daí, elas aguardam a evolução do parto. Após o parto, é feita a coleta do sangue de cordão e essa bolsa vem para cá, para o Hemopa, que vai ser avaliada aqui no laboratório, se ela passa nos pré-requisitos para ser processada. A quantidade de célula, volume. E aí, nós vamos, então, processar para concentrar as células de interesse. A partir daí, nós fazemos uma nova contagem que, para congelar, é preciso ter um número de células mínimo. Então, nós fazemos uma recontagem. Se a bolsa alcançar esse número de células mínimo, ela é congelada. Ela é criou preservada e colocada no nitrogênio líquido. O Hemopa tem cerca de 690 bolsas coletadas. Destas, mais de 490 estão disponíveis para os pacientes que precisam do transplante e que sejam compatíveis. Para ajudar no tratamento de pessoas com anemia falciforme, leucemia ou aplasia medular, o Hemopa realiza, desde 2011, a coleta do sangue do cordão umbilical, que, desde esse mês, ganhou mais uma unidade para aumentar na coleta de sangue. Então, esse novo posto de coleta que foi aberto no Abelardo Santos, ele vai trazer, vai aumentar o nosso número de unidades, vai trazer variabilidade genética, que é uma nova população que vai estar sendo doadora. Vai, e lá, por ser uma maternidade que não é de alto risco, ela vai trazer bastante unidades novas, vai aumentar bastante, consideravelmente, o nosso número de unidades. O sangue de cordão, ele é utilizado para tratamento de pacientes com leucemia, ele é utilizado também para alguns casos de doença falciforme e também para aplasia. Outras doenças sanguíneas, mas sempre ligadas ao sangue, e é uma fonte de células-tronco, assim como a medula óssea. Os professores da Universidade Federal do Pará anunciaram que a categoria entrará em greve no dia 28 de maio. Os docentes pedem reajuste de 27,3%, planos de valorização salarial, reestruturação da carreira e mais verbas para a educação pública. Segundo eles, houve redução de 30% no orçamento das universidades, reduzindo os recursos para viagens de campo e realização de obras no SCAMP. E você acompanha ainda nesta edição. Em Belém, entidades discutem o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e uma reportagem especial sobre a Casa das Onze Janelas. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre direitos humanos. Esta semana em todo o Brasil se evidencia o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Belém, entidades que compõem o Comitê Estadual de Enfrentamento a essa violência sexual se reuniram para traçar medidas de combate a este tipo de crime. De janeiro a março deste ano, 380 crianças e adolescentes sofreram violência sexual no Pará, uma média de quatro vítimas por dia. De 2004 a 2015, foram 12.727 atendidas pelo Propaz, entidade que integra a rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, que reúne várias entidades como secretarias de Estado, conselhos tutelares e órgãos de justiça. Eu acho que o primeiro enxergar e articular é uma coisa bem interessante a gente enxergar que a saúde faz parte, que a assistência social, que não é só a segurança pública, não é só a polícia que faz esse enfrentamento, que toda a sociedade organizada, a gente tem ONGs que trabalham com isso e aí a gente, além de se enxergar dentro dessa rede, a gente começa a ter parcerias naquelas ações que a gente já faz no dia a dia. Após a elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, as entidades se reúnem no Ministério Público para efetivar as medidas de proteção. É importante que cada município, fazendo o levantamento da principal problemática de como, qual a principal faceta desse problema que existe dentro da sua realidade, possa, com base no plano estadual, elaborar o seu plano e a partir daí ter uma maneira mais eficaz de combater o problema. As instituições afirmam que num estado de dimensões continentais como o Pará, combater a violação dos direitos é um desafio. As denúncias de violação de direitos contra crianças e adolescentes somaram mais de 6 mil em 2013 no estado do Pará. Desse total, 1.278 diziam respeito à violência sexual. Os números são do Disque 100. Os dados da Polícia Rodoviária Federal diziam que em 2012, dos cinco pontos das rodovias federais com maior quantidade de locais de vulnerabilidade sexual de crianças e adolescentes, dois cortavam o estado do Pará, a BR-163 conhecida como Cuiabá-Santarém e a BR-230 a Rodovia Transamazônica. Neste sentido, a parceria de todos é fundamental. O ponto fundamental da questão da violência sexual é a denúncia. Se você tiver a denúncia, a gente pode passar por todo o processo, o processo do atendimento, o processo do acompanhamento, o processo da justiça, então o fundamental nesse processo todo é a denúncia. Então, se você souber de algum caso de violação do direito de criança e adolescente de abuso sexual de exploração, diz que sem ou procura o conselho tutelar mais perto da sua cidade. No enfrentamento local, cada município atua com políticas específicas. No seminário em Belém, eles compartilham experiências. Com a elaboração do plano municipal, a gente tem o objetivo de efetivar de fato o que as leis preconizam, o que está na Constituição Federal, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações afins que garantem o direito da criança e do adolescente. Então, o plano vem para reforçar, articular e fortalecer essa rede de garantia de direitos para a criança e do adolescente. Fortalecendo também o conselho tutelar, o sistema de garantia de direitos, para estar articulados e todos em rede, fortalecendo os direitos das nossas crianças e adolescentes. Um grupo de pessoas bloqueou na manhã desta quinta-feira o acesso ao transporte de balsa no município de Acará, no nordeste do Pará. Pedaços de madeira e pneus foram queimados para impedir o acesso de carros. A população pede melhoria nas ruas da cidade e reclama do constante tráfego de carretas e veículos com carga pesada que, segundo os moradores, têm danificado o asfaltamento. No próximo dia 4 de junho acontecerá a celebração de Corpus Christi. Na manhã de ontem, representantes de vários órgãos se reuniram no auditório da Cúria Metropolitana de Belém para discutirem ações para o evento. Na reunião, estavam presentes vários órgãos que vão apoiar a realização da celebração de Corpus Christi. O vigário-geral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Possidônio, passou todas as orientações onde cada região episcopal ficará localizada e também discutiu ações estratégicas com cada órgão. Este ano, a celebração de Corpus Christi será realizada na Praça Valdemar Henrique, por volta das 4h30. Após a realização da missa, haverá uma procissão até a Basílica Santuário de Nazaré. E agora, uma notícia de desaparecimento. A senhora Maria Lúcia da Silva está desaparecida desde ontem. Ela tem 81 anos e sofre de Alzheimer. Ela saiu ontem do dispensário São Vicente de Paulo na Avenida Senador Lemos, no bairro do Marizal, em Belém, vestindo saia e blusa branca. Quem tiver alguma informação, pode entrar em contato com o dispensário São Vicente de Paulo no telefone 3241-4057 3241-4057 ou com a Fundação Nazaré de Comunicação pelo número 4006-9243. E agora vamos falar de internet. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade dos brasileiros está conectada à internet e a região norte lidera o número de acessos pelo celular. Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados. Os dados do IBGE se referem ao ano de 2013 e revelam que 75,4% da população acessa a internet pelo celular. Mas a pesquisa também vai além. Mostra que em todo o Brasil 85,6 milhões de pessoas acima de 10 anos já utilizaram a internet pelo menos uma vez. são números que revelam a realidade e levantam várias questões. A gente precisa pensar para além de se as pessoas têm ou não acesso, qual é a qualidade desse acesso? O que isso efetivamente representa de transformação na vida dessas pessoas? Quais são os usos que esses indivíduos estão fazendo da tecnologia e da internet? Como é que isso pode trazer transformações sociais para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade? Para o melhor uso da internet falta o melhor filtro das informações. Exemplo disso são as notícias acerca da chacina no bairro da Terra Firme. Nesse sentido, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente esquece de pensar, a gente tende a pensar que a inclusão digital está relacionada apenas ao acesso à tecnologia, quando na verdade a inclusão digital tem relação com todo o processo de educação, do que as pessoas podem, de que forma elas podem utilizar a ferramenta, o que elas podem fazer. e talvez um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o da chacina do Guamá, onde, de repente, pela falta de saber como lidar com as questões da internet, a gente gerou um burburinho muito grande de um extremo de violência e, nesse sentido, as pessoas não sabiam o que fazer com toda aquela informação. É possível usar todos os avanços tecnológicos a serviço da coletividade. E isso é algo que a gente precisa tomar posse mesmo enquanto, mais do que enquanto usuários, enquanto cidadãos. Entender que a gente tem essa possibilidade de construir coisas novas, mas, muito mais que isso, a gente tem a responsabilidade de construir coisas novas, diferentes dos olhares que imperam sobre a sociedade. E aí, construir coisas novas, coisas legais, falar daquilo que é bom do bairro, expor os problemas sociais e requerer, sim, mudanças, melhorias. O Fórum Municipal de Educação de Altamira reuniu escolas e outras instituições da cidade numa plenária para a elaboração do novo Plano de Educação do Município. O plano que vai definir as ações da educação para os próximos 10 anos abrange a rede pública e a particular. A Plenária Municipal de Educação reuniu representantes de várias entidades. como universidades, sindicatos e secretarias municipais. O texto básico que traça as metas de educação de Altamira para os próximos 10 anos foi apresentado nesta plenária. Ele precisa estar em acordo com o plano estadual, seguindo as 20 metas propostas também pelo governo federal. Este momento é de apresentar o texto básico, pegar novas contribuições de estratégias para que a gente possa cumprir as metas nacionais para que se consiga ter, produzir uma educação de qualidade. O município, neste dia, ele está traçando propostas de ações para 10 anos e que vai ultrapassar, é uma proposta de plano municipal que ultrapassa a questão de governos. Para os educadores, o plano, que abrange tanto escolas públicas como particulares, era um desejo antigo de muitos. Para eles, é a oportunidade de sugerir desafios para uma educação de qualidade. É com grande alegria, até porque nós participamos desse embrião, até agora, neste momento do nascimento. E, consequentemente, isso vai fazer com que essa plenária surja ao Conselho Municipal de Educação. um anseio nosso que já dura aproximadamente uns 16 anos que a gente corre e busca atrás para que aconteça essa instituição. Consequentemente, esse plano, ele é discutido nos municípios e, consequentemente, as ideias, elas vão fluindo, vão formando e, então, direcionam para que a gente tenha uma educação de qualidade. O plano atinge toda a sociedade otamirense e vai continuar sendo alterado de acordo com as necessidades. Ele será disponibilizado na internet e pode ter a participação de qualquer pessoa que queira sugerir e propor ações. O Sintep avalia o plano como um avanço. Independente de governo que esteja ali no momento, ele deve seguir os parâmetros do plano, porque o plano, teoricamente, ele tem que ser debatido por toda a sociedade, por toda a comunidade para ser constituído. Então, ele vai ser o nosso norte para a educação no município, coisa que ainda não existe e a gente espera que esse debate seja importante e que, mais adiante, depois da aprovação desse plano, os governantes possam seguir esses parâmetros, não fazendo aquilo que bem entendam. E agora vamos falar sobre Festa Junina. A Fundação Cultural do Município de Belém abre inscrições entre os dias 25 e 27 para grupos juninos que desejam obter incentivos culturais para a realização de apresentações de rua no mês de junho. O grupo deve apresentar à Fundação um projeto com as principais informações sobre a festividade, além de local, data estimativa de público e tabela de custos. Os interessados podem procurar a Fumbel, localizada na Avenida Governador José Malcher, no Memorial dos Povos, das 8 da manhã às 2 da tarde. Informações pelo número 3230-1280. Na reportagem especial de hoje da série sobre os museus de Belém, vamos conhecer a Casa das Onze Janelas, construída no século XVIII para ser a residência do senhor de Engenho Domingos Bacelar. Depois, chegou a ser hospital e teve até funções militares. Atualmente, é uma das referências turísticas de Belém. A Casa é um marco na história da urbanização de Belém. Foi construída na metade do século XVIII por Domingos da Costa Bacelar, um rico proprietário de Engenho de Açúcar. Como residência, permaneceu até 1763, quando o governo português adquiriu a casa para instalação do Hospital Real Militar. Na verdade, a Casa das Onze Janelas abriga um importante acervo de arte contemporânea e moderna. E dentro da região norte e nordeste das regiões, você tem a casa como uma referência da arte contemporânea. Tanto que a gente abriga aqui exposições relevantes de importância nacional, como também mostramos o que há de mais significativamente da arte produzida pelos artistas aqui no Pará. O projeto de adaptação foi assinado por Antônio Landi. O prédio recebeu então as características próprias do arquiteto italiano. O hospital foi fechado em 1870, mas a casa continuou com funções militares. Somente em 2001, o governo paraense conseguiu adquirir o prédio como patrimônio do Estado. Eu acho que se resgata a própria memória da cidade. Acho que a casa das 11 janelas se confunde com a história da cidade. É um prédio antigo de traço do Antônio Landi, do arquiteto Antônio Landi, e que foi resgatado no início dos anos 2000, num processo de revitalização do centro histórico de Belém. E certamente com esse resgate de memória que nos traz até hoje. hoje a casa das 11 janelas faz parte do complexo Feliz Lusitânia. Junto com o Forte do Castelo e outros prédios são ícones do centro histórico de Belém. A casa foi um dos primeiros espaços públicos de Belém a abrir a vista para o rio. O espaço possibilita ao público contemplar a realidade amazônica. Visitada por turistas e moradores da capital paraense, a casa é também um espaço de lazer com restaurante no térreo e espaços expositivos permanentes. Eu acho que são pontos de lança, tanto o Museu Histórico do Estado do Pará, o Forte do Presépio da Casa das Onze Janelas, o Museu de Arte Sacra são espaços importantes para que a cidade ocupe novamente e revitalize esse centro histórico. Isso é uma coisa que paulatinamente está acontecendo. E é importante a gente frisar o quanto foi significativo esse projeto da Secretaria de Cultura de revitalização desses espaços, que agora se tornam espaços culturais e abertos ao público. Fundamentalmente isso, para que a gente possa ter um contato direto com cada um desses locais. Entre as exposições, a preocupação com pessoas deficientes. Obras de inclusão possibilitam a sensibilidade. No espaço cultural, as exposições são temporárias, possibilitando que vários artistas mostrem esse trabalho. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música